E se eu voidaro Oh yeah 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 Oh yeah 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 Oh yeah 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 I need enough for you Hey girl Can you please wait for me Sibi comabuca concinga conciutame What's your name? Where you from? Take me there Sibi sin dudu ya But I'm falling in love with you I go die for you I swear to God I go die for you I can kill for you I swear to God I can kill for you I can steal for you I swear to God I swear to God I can kill for you I swear to God 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 Por isso é meu amor Perto de boa, ele aqui é meu lugar Não é boa engenharia lá na cabeça Rai, ninguém é meu bairro, vou nascer Minha cola na boca, não é meu medo Misti só, pano filho, se passe com o bo Pra ser o último nome Ser o mandebo Aguardar for you I swear to God, aguardar for you I can't kill for you I swear to God, I can't kill for you I can't steal for you I swear to God, I can't steal for you Misti o toc Misti só, pano seta, pano via Per ferimuri, se encana fica com o bo Per ferimuri, se encana casa com o bo Per ferimuri, se encana pari com o bo Per ferimuri, se encana fica com o bo Per ferimuri, se encana casa com o bo Per ferimuri, se encana pari com o bo Per ferimuri, por isso ampa mu All of your hair I love your skin And I love your body All of everything on you I can't die for you Baby, I can't die for you I'm ready to die Baby, I'm ready to die I'm ready to die If you don't love me back Baby, I'm ready to die